E aí para todos os meus parceiros que tá passando veneno trancado tá ligado e muita gente também vai se identificar com essa daqui ó o relógio agoniado quero voltar para casa olha o relógio mas o tempo não passa bateu saudade da minha coroa meus irmãos que vida louca mas eu vou vencer sangue bom já faz um tempo que eu tô trancada aqui na prisão e todo dia que eu faço aquela minha oração pedir para Deus a proteção e muita paz quando eu sair aqui não volto nunca mais felicidade vai ser quando os portões e abrir minha família de novo vai voltar para sorrir família minha tá sempre um tesouro meu se o cair é do homem para levantar é de Deus agoniado quero voltar para casa olha o relógio mas o tempo não passa bateu saudade da minha coroa meus irmãos que vida louca mas eu vou vencer sangue bom o relógio